Eu estou aqui na Rainbow para saber o segredo do sucesso, essa maravilha que é esse produto, essa máquina. Nós vamos saber hoje como funciona desde a parte do treinamento, dos resultados, saber esse resultado espetacular que está dando para a saúde das pessoas nesse momento que nós estamos vivendo. Eu estou aqui com o Leonardo Rocha e também com a Luana de Oliveira. Leonardo, fala um pouco sobre o sucesso desse produto. Certo, certo. É um prazer estar aqui falando com vocês. O Rainbow é realmente tudo o que fala e muito mais. Ele é um aparelho maravilhoso, principalmente na parte da saúde. Ele é um sistema já muito antigo, embora seja uma novidade para muitas pessoas. Ele existe há mais de 90 anos. Então é um produto que foi desenhado, ele trabalha com água e ele veio para facilitar e para trazer resultado em relação à saúde respiratória. Ele é um produto completo, é um equipamento que a gente tem um prazer, uma alegria e um orgulho de representar. É um produto que a gente leva ele através de uma demonstração para a casa das pessoas. Ele dá muito resultado justamente dentro de casa, na parte de higienização de tapetes, colchões, estofados, piso, paredes, teto, é um equipamento muito completo. E tudo isso através da água. Poeira molhada não pode voar. E a ideia da Rainbow é trazer isso com muita qualidade, preservando sempre a saúde de todo mundo, de todo mundo que fica dentro de casa. Eu gostaria de falar aqui com a Luana, que falasse um pouco sobre saúde, higiene, sobre as crianças, a PET, porque hoje o produto de vocês satisfaz muito esse tipo de público, principalmente as crianças, as pessoas que têm problemas respiratórios e principalmente também os PETs que são hoje, fazem parte da família, mas também trazem problemas respiratórios. O problema respiratório, principalmente aqui no nosso estado, ele é bem acentuado, porque nós temos um clima muito frio, principalmente no inverno, muito frio e com muita umidade. Tem até uma pesquisa da PUC que já afirmou que nós temos, que Porto Alegre é a cidade asmática, porque os casos que existem aqui são muito numerosos, justamente pela questão do clima. E a Rainbow, apesar de muitas pessoas associarem ela com a limpeza, por ela fazer limpeza de várias coisas, ela faz uma que é vital, que é fazer a purificação do ar. Então a gente está acostumado a usar o ar só, mas nunca cuidar dele. Então a principal função da Rainbow é fazer a purificação do ar. Ela só limpa do jeito que limpa para deixar o ar da casa saudável, né? Porque as pessoas não respirem aquilo que causa alergia, como ácaros, fungos, bactérias, vírus, né? Então tudo aquilo que está no ar, que vai junto com a poeira e a gente inala, a Rainbow consegue tirar. Em relação a treinamentos, as pessoas recebem um treinamento quando adquirem o produto de poceiras? Sim, sim. Essa é uma parte muito bacana do nosso trabalho, porque não só a demonstração na casa do cliente, mas a gente atende a toda a família para que ela possa realmente usar tudo o que a Rainbow consegue. E é um grande diferencial de vocês, né? Sim, sim. É um diferencial também porque a pessoa pode, às vezes, focar muito numa questão de limpeza. Eu preciso tirar o pó, o pelo do cachorro do meu piso, que sempre está cheio de pelo. E, às vezes, foca só num tipo de limpeza. E a Rainbow tem mais de 70 funções, né? Então, até para ela também se acostumar a ter um purificador de ar funcionando todos os dias em casa, né? Então a gente foca muito no treinamento para que os nossos clientes estejam muito bem atendidos e saibam usar tudo o que a Rainbow oferece. Léo, pegando esse gancho aqui da banda, assim, treinamento gera resultado. Eu gostaria que tu falasse mais um pouco ainda sobre os resultados desse sucesso que a Rainbow está fazendo. É, entra muito assim na... Tanto assim que uma pessoa que tem já algum problema respiratório, né? Ela começa a se sentir muito bem, já começa a ter noites de sombra. Muito mais do que limpeza, muito mais do que higiene. É uma sanitização, faz uma profilaxia em casa. Total, total, total. E ela vem para cuidar daquilo que, para a gente, no dia a dia é invisível, né? Mas que a gente tem muito contato em casa. Então a Rainbow vem com a ideia de trazer muita, muita, muita saúde, né? E se as pessoas precisarem dar uma demonstração para conhecer o produto, para terem acesso a esse know-how todo, a esse conhecimento e a esses resultados da Rainbow? Uhum. Então basta, né? Nós temos as nossas redes sociais, né? Instagram. A gente trabalha muito com indicação, porque é um produto que, como a gente já falou, gera muito resultado. Então as pessoas indicam muito também a Rainbow, né? E a gente vai ter um prazer enorme em ir fazer uma demonstração completa, mostrar tudo que ela faz, né? E ajudar o cliente também, né? Esse é um dos segredos de vocês, Yad? Sem dúvida. Sem dúvida, esse acompanhamento que a gente dá ao nosso cliente, a gente tem, a gente fundou o nosso escritório aqui em 2010, né? Então, e desde lá a gente vem sempre fazendo esse trabalho de apoio também, com os nossos clientes, né? E são parceiros nossos também. Então, sucesso consagrado, super resultados, resultados imediatos, para a saúde, bem-estar das crianças, da pets, enfim, felicidade total. E eu só queria falar aqui, tipo, na parte da prevenção também, tá? Que às vezes as pessoas esperam a chegar num ponto, né? Que às vezes acaba sofrendo muito mais, né? Prevenir melhor que remediar. Sem dúvida nenhuma. A Rainbow, ela atua muito na parte da prevenção, tá? Então, quem conhece, ela sabe, né? Os resultados também indicam muito também. Bom, então, resultado, treinamento, higiene, criança, saúde. Eu queria pedir aqui para a Luana, falou, tem garantia esse produto de quanto tempo? Então, tão bom assim, né? Tem que ter uma garantia boa também, né? São 10 anos de garantia, né? A Rainbow tem uma vida longa muito, uma vida útil longa, né? E esses 10 anos de garantia é uma forma de mostrar também toda a qualidade que o Rainbow oferece para o cliente, né? A gente falou do resultado, e esse resultado faz parte também da garantia, né? Saber que o cliente vai fazer um investimento com a Rainbow, não só em saúde, em prevenção e limpeza, mas também vai ter um resultado certificado ali por muito tempo, né? Bom, resultado, saúde, treinamento e assistência técnica, tem? Temos também. A gente tem assistência técnica local aqui em Porto Alegre, né? E todos os nossos atendimentos são feitos aqui na nossa cidade, né? E isso facilita porque, de forma rápida, o cliente, se tiver alguma eventualidade que aconteceu com a Rainbow, ela vai ter que ser resolvida rápido. E aí E aí E aí E aí